A gente brigou A gente brigou Eu mandei ela embora No comércio é foda Bate saudade e a gente chora Falei com a amiga dela Pense numa bicha gostosa A Juá sempre brigou E vamos descontar agora A gente brigou Eu mandei ela embora No comércio é foda Bate saudade e a gente chora Falei com a amiga dela Pense numa bicha gostosa A Juá sempre brigou E vamos descontar agora Então joga, joga, joga Joga o bobo Joga, joga Joga o bobo Ricardo da Batera Oi amor, que milagre é esse? Você me procura a essa hora Logo você que tinha tanto compromisso E me deixava aqui Entra, a casa tá do mesmo jeito que você deixou Só que agora é uma pequena diferença Porque as coisas que você deixou secar O quarto que não veio bagunçar Acabaram se acostumando com outro alguém E colou meu coração Quando você quebrou Juntou cada pedaço e ainda me falou Não dê seu coração pra quem não quer ser de ninguém E agora você me aparece Me pedindo pra voltar Será que tudo que você fez valeu a pena? Não adianta querer se explicar Vai embora Pois mentindo assim pra mim Sei que não vai rolar Eu encontrei um outro alguém Que sabe me cuidar Foi só por causa do seu falso amor Que eu saí de cena Manda um abraço especial pra galera Dois irmãos de Teto de Gesso Pessoal também da DIN de Gelatria Alô meu parceiro Vagre Da Ecofibra Parceiro Renato Despejando o Renato Jajana Souza No nome de JB Produções Toque as luz Que você deixou secar O quarto que não veio bagunça Acabaram se acostumando com outro alguém Que colou meu coração quando você quebrou Juntou cada pedaço e ainda me falou Não dê seu coração pra quem não quer ser de ninguém E agora você me aparece me pedindo pra voltar Será que tudo que você fez valeu a pena? Não adianta querer se explicar Vai embora Pois mentindo assim pra mim Sei que não vai rolar Eu encontrei um outro alguém que sabe me cuidar Foi só por causa do seu falso amor E agora você me aparece me pedindo pra voltar Será que tudo que você fez valeu a pena? Não adianta querer se explicar Vai embora Pois mentindo assim pra mim Sei que não vai rolar Eu encontrei um outro alguém que sabe me cuidar Foi só por causa do seu falso amor Que eu saí de cena bene HO EU 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 Pensando bem, você se merece Sua história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga Já foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te esperar Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca porque eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu errei Sua ingrata Pensando bem, você se merece Mas sua história não vai acabar bem Faz o que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca porque eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca porque eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu errei Sou ingrata Atenção novinha que gosta do seu pico Paredão Ao meu chamado Você vai dançar Começou um novo duelo O Jonas que tá mandando Começou um novo duelo O Jonas que tá mandando Lorena jogando Lourinha jogando Parabéns, alvinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando Parabéns, alvinha Tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um 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 Galera do Próximo Natural Valeu meu parceiro Rafael Minha amiga Larissa O nome dele é Valdo Bens E começou um novo duelo O Jonas que tá mandando Começou um novo duelo O Jonas que tá mandando Lorena jogando Lourinha jogando Parabéns, alvinha Tu ganhou o troféu do ano Lorena jogando Lourinha jogando Parabéns, alvinha Tu ganhou o troféu do ano Tu ganhou o troféu do ano Tu ganhou o troféu? Tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Tu ganhou o troféu do ano Mas eu morava no interior Era um cara pobre, disposto de trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Raparigueiro e pergador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Galera da Torce Mostra de Gesso Diz já do Gelateria Alô Milana Diniz Mas eu morava no interior Era um cara pobre, disposto de trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou uma fama Raparigueiro e pegador Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado As novinha quer entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Faz surigato na batera De parceiro Alisson Gomes Centro de treinamento Power Move Alô, Kleber Isso é Jonas Souza, menino Essa daqui é do meu parceiro Alisson Vieira Alô, meu amigo Xenio Garcia Tamo junto É, não me mola aceitar que esse cara fodido sou eu Logo eu Que nunca sofri por amor Que sempre fui bem resolvido Mas é que meu mundo mudou Quando descobri que fui traído por essa Eu não tava esperando Confesso que perdi o chão Não foi a primeira nem a última Foi apenas uma traição Mas é que foi daquelas que acabam qualquer cidadão Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Tô morando num bar depois que descobri Tá demorando tanto pra fingir cair Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Foi enorme estrago que ela Casou-se o remédio pra cornei bebê por amor Então traz outra briga por favor É, não me mola aceitar que esse cara fodido sou eu Logo eu Que nunca sofri por amor Que sempre fui bem resolvido Mas é que meu mundo mudou Quando descobri que fui traído por essa Você não tava esperando Confesso que perdi o chão Não foi a primeira nem a última Foi apenas uma traição Mas é que foi daquelas que acabam qualquer cidadão Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Tô morando num bar depois que descobri Tá demorando tanto pra fingir cair Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Foi enorme estrago que ela Casou-se o remédio pra cornei bebê por amor Então traz outra pinga por favor Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Tô morando num bar depois que descobri Tá demorando tanto pra fingir cair Porra, véi, aí Que chifre foi esse? Foi enorme estrago que ela Casou-se o remédio pra cornei bebê por amor Então traz outra pinga por favor Essa daqui vai tocar no Paredão da Granja Félix Alô, meu parceiro João Se a festa tá bombando O Paredão já tá ligado e as mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou De uísque eu já sequei umas três garrafas E o garçom trazendo o outro e a mulher me enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra que parar o que começou? Os amigos tão de boa Os amigos tão de boa Bebendo todas com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa danada já quer ir embora Já não sei o que fazer Se eu fico ou mandou ela embora Se a festa tá bombando O Paredão já tá ligado e as mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou De uísque eu já sequei umas três garrafas E o garçom trazendo o outro e a mulher me enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O nome é Valdo Béis O Três E eu vim três de junho Tem show, nós souza, nós somos João dos Câmaras Se a festa tá bombando O Paredão já tá ligado e as mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou De uísque eu já sequei umas três garrafas E o garçom trazendo o outro e a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar o que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa danada já quer ir embora Eu já não sei o que fazer Se eu fico, eu mando ela embora A festa tá bombando O Paredão já tá ligado e a mulher tão me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque eu já sequei umas três garrafas E o garçom trazendo o outro e a mulher me enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O cantor já me viu, mandou alô Já puxou a vaquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Restaurante China Centro Restaurante Sushi Giro Alô David Alô David Meu orgulho caiu quando subiu alto E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão de arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fecho a mespa Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um montão de arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fecho a mespa Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu vou largar nas traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Eita, musicão Seja no sozinho, menino Seja no sozinho, menino Tô aqui pra te contar Por aqui tanto tem paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci há uma sala atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Te fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que andar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas uma dose anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas uma dose anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que andar fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas uma dose anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas uma dose anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais a falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais Sinto não, filho Sinto não Tô curtindo o Jonas Souza O nome de Price Man Cara do Prosta Natural Lá o parceiro Alisson Lá o Cleber Dia nove de junho Dia sete em Forzão Santo Antônio Cheio de Epitácio Tem Jonas Souza Vou levar o seu recadozinho pra lá Vai seu recado Vai seu recado Abro o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? O alfiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Norte do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Sucesso, Alda e Playboy Estourou, papá! Banda pras cabeças Noite do meu lado Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você anschando em um sessão Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tô pensando no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crer seu olho Tá no doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor Tá no doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor É minha coisa, o mesmo pode acabar Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tô pensando no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crer seu olho Tá no doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor, é pavor Tá no doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor, é pavor Minha coisa, o mesmo pronto e acabou Eita menino, sai Jena Sousa o nome de Price Man Eco Fibra, valeu meu parceiro, valeu Eita menino, sai Jena Sousa o nome de Price Man